Meu nome é Caio Neiva, eu sou artista visual e agora tatuador também. Tenho 26 anos, eu nasci no Rio de Janeiro, mas passei toda a minha vida em Olinda, Recife, e sou olindense. Eu desenhei minha vida toda, sempre desenhei, no colégio, nunca prestava atenção na aula e sempre desenhava. E depois fiz, eu pensei em fazer arte plástica ainda, mas acabei fazendo design gráfico, ainda trabalhei com isso. Ainda trabalho como designer gráfico, atuo como designer gráfico freelancer, mas trabalhei em agência de publicidade. Nunca me adaptei ao ritmo, nunca me adaptei a vender açúcar para criança. No começo eu desenhava desenho animado, Dragon Ball. Eu acho que foi quando eu estava em agência de publicidade, eu comecei um projeto. Eu fazia caligrafia sem escrever nada e fazia padrões caligráficos. Aí uma vez uma amiga minha disse que queria ser pintada, ter seu corpo pintado. E não por mim, ela comentou assim, como qualquer pessoa. Eu acatei como se fosse um convite e perguntei se ela topava fazer um ensaio fotográfico, se eu podia fazer um vídeo. E aí eu comecei a fazer um estilo, a desenvolver um estilo em caligrafia para pintar ela. Até que eu me descobri por aí, fui fazendo, repetindo e fiz um Instagram que se chamava Piragrafia. Que é pira de pirar, de um pirado mesmo. Porque como eu não escrevia nada e como por muito tempo eu fiquei meio obcecado com isso. Mas era um lance muito de design, muito de design de superfície ainda. Era muita repetição e muito padrão. E em paralelo eu sempre desenhei, mas era como se as coisas não se misturassem. Até que eu larguei o trabalho na agência, eu fui tentar seguir essa vida aí. E em algum momento eu me vi meio que preso aqui aos mesmos ciclos e as mesmas referências. E decidi estudar fora. Eu sempre quis fazer alguma coisa fora. E Buenos Aires é uma cidade que já tive amigos que estudaram lá. E aí lá eu consegui tudo o que eu pensava em conseguir de referências. Tive contato com as melhores pessoas. Foi lá também que eu comecei a testar um tipo de desenho. Que depois eu vim descobrir que o nome era Automatismo. Que é uma escola artística que tenta fazer uma obra de arte sem pensar muito nela. Sem deixar mais pela intuição. E foi assim com alguns tipos de desenhos de linha contínua. Sem pensar muito que eu acabei conseguindo plasmar a piragrafia com o meu desenho. Não sei, eu acho que eu busco na minha obra um equilíbrio entre o equilíbrio estético e o agradável visualmente. E alguma coisa que transcende, alguma coisa que lhe intriga. Alguma coisa que você tente ver mais do que está ali de primeira. Eu acho que eu sempre me apoiei a levar ao contrário das coisas, por exemplo. Às vezes eu não sabia para que lado eu queria, mas eu sabia o que é que eu não queria. Não sou muito de desenhar criação humana, mas sim o humano em si. E sim a anatomia e as coisas mais naturais. E a flora e coisas que crescem naturalmente e não tão pensadas. Acho que eu vou muito por esse caminho. Sempre que eu estou perdido, meu farol é Picasso. E ele fez uma obra da vida toda que até hoje foi disruptiva e que rompeu com tudo. Antes eu pensava ainda muito como ilustrador, muito como me diziam o que deveria ser. De encontrar o meu estilo e repetir ele, ser conhecido por ele. Mas eu depois vi que era mais um cachorro procurando o próprio rabo assim. E que nunca vai pegar e que eu acho que é mais ou menos por aí. Eu espero que issolessly nos deixasse. O primeiro é que você 모르ca mais ou menos por aí. O primeiro é que você não usa. Obrigado.